Oh, cheguei em casa aqui, olha só o cachorro fez, arrancou o azulejo da parede, mano, tem que levar esse cachorro pra se liberta Tem que fazer libertação nela, não é possível, o cachorro tem, você tá comendo a parede todinha lá E agora arrancou o azulejo aqui da parede, não dá não, filho Quando for entregar a casa, a gente vai ter que reformar a casa toda Mas não foi muita coisa não, ela só arrancou esse bagulho aqui, ó, e comeu aqui por dentro, aqui, ó A bagunça que tá aqui, ó, ela arrancou esse bagulho aqui E rasgou isso aqui só, dá pra usar ainda Tá bom, os cachorros é top Ainda acabou de comer aqui o resto do fio aqui, ó, do cabo de rede E comeu um pouquinho a parede Ainda bem que não comeu o fio do bagulho lá, ó Olha o que ela fez aí, ó, chutou a caixa, tá comendo a caixa preta ali, ó, a parte de baixo ali, ó Esse cachorro aqui tá osso, tá? Então tu vê o mais rápido possível isso aí Aí, ó, o cachorro puxou a caixa aqui, ó, e escapou, ó Tomara que não tenha feito uma desgraça aqui em casa, aqui, de comer as coisas E aí Vamos lá.